Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar no perigo Se envolver sem medo, sem pensar no grifo De se apaixonar do cowboy Vai com calma, bebê Depois do pé, bem paz, sabe? E nós faz bem gostosinho Eu chamei lá pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota em mim, bota a roça assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Hoje tu virá o olho, calopando o gosso assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota que de bota um gosso assim E bota, e bota, e bota gostosinho Elas gostam da minha voz no ouvir De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar o querido Sem polvo e sem medo Sem mel, sabe? Quem se apaixona no cowboy Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota, e bota gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Hoje tu vira o olho pra loutar o gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Sabe o chapéu e a bota, e te bota gostosinho E bota, e bota, e bota gostosinho E bota, e bota, e bota, e bota gostosinho E bota, e bota, e bota, e bota, e bota gostosinho Tchau.